Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Mas não faz mal, é tão normal, desamor É tão capona, sobredor, que eu já nem sei Se é menininho, se é caponício, meu amor Se o agravismo dos meus versos vai vir por nós intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Você abusou, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Você abusou, abusou Tirou partido de mim, abusou Que me perdoe, se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer coima ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o agravismo dos meus versos vai vir por nós intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Que me perdoe, se eu insisto nesse tema 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 Você abusou Você abusou, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Você abusou, abusou Tirou partido de mim, abusou Música Música Música